Música Bem que eu te dou o mundo E ela perde fácil e não tem mais Tamo rodando o mundo Tem vários fãs, mas não cai Tem vários fãs, mas não cai Tem vários fãs, mas não cai Cê conha, conha, conha cê baia Ai, 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 ai Fire Tô chapadão, colendo esse V Eu da dimensão, fumando maconha a vez Faz um tempo que eu não perco o tempo Que tem pé dinheiro e odeio perder Prato na tarra Vivo mesmo, vivo mesmo Faço antes de eu morrer Mais calma, mais toma Deita na cama Se essa foda vai tomar roupa Mas não se emociona Rolê sua guma Rolê sua gêmea Rolêzinho na baia Tu conhece minhas áreas Aqui a vista é faia Vem conhecer minha baia Toma, 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 toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma Toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma Foi, foi Não mexe meu, então faz boom Mas tu nunca entendeu minha vida Vida sofrida Fala que me ama ainda Sem sacanagem Tu vai virar minha batida Fala a verdade Falo sobre tu, não é linda E é sem massagem Então aproveita a vida Rolêzinho na baia Tu conhece minhas áreas Aqui a vista é faia Vem conhecer minha baia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as carga vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo Pra tudo Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando Sempre queimando essa grama Juro que o TC te ama Me chama, chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as carga vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tudo Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essa grama Juro que o TC te ama Me chama, me chama Bela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar E amarrar devagar E fica o jeitinho e é isso que te fez ficar Tu vem melhorar No tempo de crise Do seu lado eu tô chefe Meu cachê tá valendo sim Um preto no voo Inveje nos meus bens Empilhando o voo Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Quem te falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera na pista A nova e faz Uh yeah, yeah, yeah Uh yeah, yeah, yeah Você tenta pegar a minha gangue Vai ouvir falar tudo Uh yeah, yeah, yeah Uh yeah, yeah Pandora não é o de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1, dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo, falhando sexo De toda nota de sangue, bem melhor que ontem Botei Leroy no pijé, falei mais do que muita gente Não importa seu gasto demais, pagando tudo a vista Se eu tô faturando demais, o dinheiro só por te ficar Lembro do tempo de refeições, quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz, você preto no ovo de grife Com aroma de 2x2vip, debocho da cara dele Só sei que onde nós chega vagabundo respeitar Entrar no meu caminho se tu ainda duvidar Deixa ele limpo, eu segura 7x E uma 38 pão com barulho Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir pra ralar tudo Bandora, anel de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Tando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1, dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando o sexo É o poxa E nessa madrugada tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casa perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender O coração bandido Sabe tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Eeeh Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Hoje tem baile Tá lotado de pirão Desce com baile Pros amigo tubo de lá Sério emoção Quando o assunto é confiança Sem coração Quem trai o nó vai fazer santo Tem um facão Estampado na balacar Brilho do cordão Cega quem não acredita Jesus andava com doce Mas um era ju Nove milímetro embaixo da boca Nunca me enredo E se precisar Vai ser chuva de bala Nos filha da pu Vários bico pro alto Livre vai cantar Pros amigo privado Representar zona oeste Varou de amante bruto Dos meus cria Sinto orgulho Dos inimigos Sinto muito Belo assim Eu sou criada coronel Vi vários irmão E mora no céu Mesmo assim Eu sei que o mundo é cruel Quero tu diz pra mim Qual o seu papel Pelota as histórias da mente Do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang Deixa o corte na risco Esse nego é um peixe Ele mordeu a risco Esse nego é um peixe Morreu pela boca O exemplo é um lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar Do jeito que tá Se eles querem testar Deixa eles tentar Nada mal se nóis tá Fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai Chegar em primeiro Na querença é mostrar Papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo o CD e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas Com o barulho das joias Anemão na sola Piranha Comenta Me nota Me nota Dia a dia Mais iluminador Não vai brilhar Doite a noite Mais abençoado Peque na boca Baco na bag Te levo Pai na aranha Hoje tá meque Bala De ponta oca Vai te dar met Eu não Fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero Eu faço Negra não paro Deu seu pitame guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sep na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Foda-se a porra do jogo Foda-se a cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu cara Coração blindada e com carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmãos Eu e Dini, Rupi J, nós já vem de mó tempão Ouvi o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto um risão noturno Eu tô no escuro Dendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado Eu tô indo pra Londão 114 estampado no avião Os de menos acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NBML é o bando Quero ver sua cara de frente pro cano Tem um compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede final fame Minha visão de criato vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Na neri tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Mãe dro massagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rato Vai tirar tua puxa Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje O pulso cheio de joia E o meu pulso cheio de nota Norte que Vinicius Júnior Vem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique 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 Vou dançar de lino Já Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar É minha vibe Se ela não gostar Bye bye Isso aqui é lindo, né um novo gol pra minha licente a vibe não vai querer ficar pra tá Cotton What do Gorboma I'm Me chamam de lindo Que eu tenho grana e meu DJ já foi um gringo Já trampou dois do cogumelo, vem Já tá todo mundo bem Se cê quer grama temo mais de zen Grama temo mais de zen Ela só quer viver na coagulante Ela não fuma beck e fuma blante Ela muda num lugar distante Eu seguro essa morra gigante Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye bye, isso aqui é lindo, não é Então drop o gol com ele semate à vibe O véio queria ficar pro atraz Kami Kagu 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 Kagu